O Senhor dos Anéis com certeza é um dos maiores clássicos da história do cinema, mas o que fez a versão estendida deste filme ser tão mais amada que a original? Vale realmente a pena assistir todo esse lote de cenas extras? Se você é um fã da trilogia clássica que alguma vez teve essa dúvida, fique até o final, porque hoje vamos falar sobre a versão estendida de O Senhor dos Anéis. Olá, saudados de Cristo, tudo bem com vocês? Antes de começarmos mais esse vídeo sobre a Terra-média, se você não é inscrito, por favor, se inscreva, curta e compartilhe. Se quiser apoiar o canal, vou deixar o link da nossa chave Pix bem aqui na descrição. Lembrando pessoal, dependemos de vocês para continuar, já que o nosso canal é pequeno e ainda não alcançou as etapas de monetização do YouTube. E se você nunca soube por que assistir esse filme, não deixe de conferir o link que vou deixar aqui na descrição, com um vídeo especial com 5 motivos incríveis para você conhecer essa saga. Mas deixemos dessa enrolação e sigamos para o nosso vídeo. Ninguém nega que a versão estendida da trilogia de O Senhor dos Anéis tenha várias cenas polêmicas e alguns erros, talvez. Mas como explicar que apesar disso, ela contém algumas das cenas mais icônicas de toda a trilogia? Como explicar que ela seja a mais amada e mais conhecida que a original? Se pensarmos um pouco, podemos explicar esse amor por vários motivos. Primeiro, a versão estendida de O Senhor dos Anéis possibilita uma imersão muito maior na Terra-média, o que é uma coisa incrível. Vemos muito mais dos hobbits, anões, elfos e homens. Isso se aplica também aos personagens. Por exemplo, Boromir tem uns flashbacks que realmente mudam o personagem e nos aproximam mais dele, fazendo-nos entender seus atos de uma maneira muito mais profunda. Além de nos possibilitar um contato maior com os personagens, a versão estendida também aborda muito mais as relações entre eles. Por exemplo, a amizade entre Legolas e Gimli é muito mais aproveitada na versão estendida, assim como a relação entre Faramir e Eowyn, que mal é mencionada na original. Também temos várias menções ao livro, como a canção em Entês. E a explicação de Barbárvore sobre as entesposas para Mary Pippin, disponível na versão estendida, aprofunda muito mais e dá um background muito legal para essa espécie dos Ents. Outro exemplo disso são os presentes de Galadriel. Uma cena realmente linda e que ficou espetacular na versão estendida. Ainda em Lórien, temos também a cena em que Sam menciona os fogos de artifício de Gandalf. Uma cena belíssima e que realmente remonta aos livros. Afinal, apenas um hobbit pensaria em atribuir àquele maia tão elevado uma qualidade simples como a dos fogos de artifício. E mesmo que nem todas as cenas constem no livro, a maioria delas tem uma razão de ser muito legal e que complementa o que está escrito. Como por exemplo, a cena da competição de bebida entre Legolas e Gimli, que na minha opinião é uma das mais divertidas de toda a saga e que realmente mostra muito mais da amizade deles, mesmo não sendo canônica. Assim, além de nos possibilitar uma conexão e uma compreensão muito maiores da Terra-média, a versão estendida também traz a vantagem de apresentar muito melhor a qualidade do diretor e a sua criatividade. Quanto mais conhecemos, mais amamos. E é por isso que a versão estendida de O Senhor dos Anéis é mais amada que a original. E querendo ou não, permanece como a mais conhecida e a mais amada das versões dessa trilogia clássica. Se você não for inscrito ainda, se inscreva, curta e compartilhe. Ah, e se gostou deste vídeo, não deixe de conferir o link especial que vou deixar para você aqui na descrição, com outro vídeo que fizemos sobre essa maravilhosa trilogia de filmes. Novamente, se quiser apoiar o canal, vou deixar a nossa chave Pix lá também. Agradecemos muito cada contribuição e apoio. Qual foi a sua experiência com essa saga? O livro ou o filme marcou sua vida primeiro? Quer mais vídeos assim? Deixe suas respostas nos comentários. Muito obrigada pela sua atenção e aguardo vocês no próximo vídeo. Na Maria Tchau